E claro que eu não ia deixar vocês desafurados aí, esperançosos ou desesperançosos quanto ao Android 15 aqui no Redmi Note 8. Essa é a primeira custom ROM realmente do Android 15. A máquina, ela já tinha feito um port do Google Pixel pra cá, mas essa aqui é uma custom ROM de verdade. Eu tô aqui especializando uma das primeiras versões dela. Então vou continuar aqui com vocês depois que eu descansar um pouquinho nessa cadeira. E aí, meus amigos, tô aqui com o Redmi Note 8. Vou aproveitar que eu tô aqui no hotel. Mas não vou deixar os senhores aguardando por essa custom ROM. Aliás, é a primeira ROM, primeira custom ROM com o Redmi Note 8. Teve aqui já no canal a ROM da Mac, mas ela não era uma custom ROM, era baseada no Google Pixel. Na ROM oficial do Google Pixel. E eu vou trazer pra vocês aqui como ela está, se tudo funciona. Vamos fazer todos os testes, inclusive de vídeo e fotos, AnTuTu Benchmark. Tudo que vocês precisam saber nessa maravilhosa custom ROM para o Redmi Note 8. É o primeiro passo, senhores, primeiro passo, pra termos aqui no Redmi Note 8, assim como em breve em outros aparelhos, a presença do glorioso Android 15. Tudo isso depois da vinheta, é claro. Tudo bom, meus amigos? Tô aqui com o Redmi Note 8. O vídeo vai ser um pouquinho diferente do habitual. Eu tô aqui no hotel, no resort. Vai ter um vídeo aí da Gcam. Esse possivelmente vai sair primeiro. Porque eu não consegui esperar mais pra trazer pra vocês. E o que eu tenho aqui, eu tenho a primeira custom ROM do Android 15 aqui no nosso glorioso Redmi Note 8. Eu diminuí o brilho aqui pra vocês. E vamos dar uma olhada, uma prévia olhada. São as primeiras impressões. Eu tô aqui há dois dias utilizando ela. Já testei Gcam, já testei um monte de coisa e vou trazer aqui pra vocês. Ah sim, sem esquecer. Se esse vídeo tá sendo bom pra vocês, se tá trazendo informação no seu arcabouço de conhecimento, por favor, dê o like, se inscreva no canal, porque parar um pouquinho na ambientação de férias pra trazer conteúdo pra vocês tem que ser muito amante de tecnologia, tem que ter respeito a vocês e ao desenvolvedor também. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no AnTuTu Benchmark. Lembrando que é o Android 15. A pontuação ficou muito boa. 253.179 pontos. Mais de 92 mil pontos para a CPU. Mais de 34 mil pontos para a GPU. Mais de 57 mil pontos pra memória. E mais de 68 mil pontos pra UX, que é do User Interface. Então é uma nota muito boa. É uma nota excelente. Vamos dar uma olhada também quanto à certificação. Tá aqui. O Play Integrity API Checker. Tá rodando. Tudo verde. Tudo verde. Mundo verde aqui. Perfeito. Vamos ver também que módulos do Magisk eu coloquei aqui, pra que isso pudesse ocorrer de maneira plena. Plena. Então eu botei aqui. Caramba! É a nomenclatura que eu coloquei no Magisk. Tá? Vamos dar uma olhada. E foram só os dois módulos básicos. O Play Integrity Fix, na versão 17.5. E o Trick Store, na versão 1.1.3. Também instalado aqui. Não coloquei nenhum módulo pra Scoof, nem nada nesse sentido. Aliás, como estamos no Imortal, vamos dar uma olhada aqui pra ver que aparelho aparece na aba de segurança da conta do Google. Primeiro vamos ver a certificação. Obviamente, a Play Store estará certificada, mas tem que olhar. Vamos ver que aparelho aparece aqui na aba de segurança da conta do Google. Vamos lá. Segurança. Já adianto que a notícia não é tão boa nem tão ruim. Mas, como tudo mudou hoje em dia, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Apareceu aqui Android. Imortal. Mas se aparecer Android na aba de segurança da conta do Google é algo ruim? Depende. Se fosse antigamente, eu ia dizer que isso é algo ruim. Mas hoje em dia, tudo mudou, senhores. Tudo mudou. Então, aparecer Android não é mais um sinônimo de algo ruim ou que a ROM não é consistente na sua certificação. Eu acho que hoje em dia, e é até fugindo um pouco do assunto de pauta do Android 15, mas hoje em dia, aparecer os três verdinhos aqui na certificação é o mais importante. Apareceu isso aqui, o resto meio que deixa pra lá. Deixa pra lá. Só que quer ter uma curiosidade? Se você, porventura, entrar na internet, entrar no browser ali, abrir o Chrome, por exemplo, e logar a sua conta do Google, vai aparecer Android. Isso não é ruim. É só uma característica. É como se não fosse um dispositivo, fosse um browser, fosse um meio pelo qual você tá logando a sua conta do Google. Tá certo? Então, na minha humilde opinião, aparecer Android ali, porém, aparecer os três verdinhos, ficou bom. Não é ruim, não. Não testei spoof aqui, até porque eu ainda não fiz um spoof do Android 15, eu irei fazê-lo, e assim que eu fizer, vou testar aqui nessa ROM e trago pra vocês. Mas, creio que irá mudar sim. Geralmente, quando aparecer Android ali, muda facilmente com o spoof, pelo menos no Android 14 era assim. Então, quanto a certificação, está muito bom. Eu vou abrir aqui a GK9.2, que eu instalei nesse dispositivo. Vou tirar uma foto, uma foto aqui da câmera. Ó, até aproximei, mas eu nem tenho o intuito de aproximar, não. Ó, eu botei a Wide, a Normal, eu vou tirar uma foto aqui da Normal, aqui da cama, vamos lá. Tirei. Tá gravando, gravou. Gravou numa boa. Vai aparecer aqui, Redmi Note 8, como vocês estão vendo, o Ginkgo. Só tem uma coisa, eu tive que flechar no Orange Fox, o fix pra GKam, que é o HDR da GKam. Eu vou disponibilizar isso no grupo do Ginkgo, muito embora já tenha lá, mas quando eu lançar o vídeo aqui dessa ROM, eu vou colocar lá no grupo do Redmi Note 8. Tá certo? Então, uma vez flechando isso lá no Orange Fox ou no TWRP, fica numa boa, numa nice, você tirar foto. Vídeo, também da GKam, funciona também numa boa. Tá, vou colocar aqui, por exemplo. Testando vídeo no Redmi Note 8, filmando a câmera do Hotel Resort. Testando vídeo no Redmi Note 8, filmando a câmera do Hotel Resort. Testando vídeo no Redmi Note 8. Funcionou, 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 funcionou. Numa boa, numa nice. Então, vocês viram. Senhores, o Bluetooth também tá funcionando. O meu fone tá um pouco longe, mas eu acho que vocês acreditam em mim. Pode ter certeza que o Bluetooth tá funcionando. Posso até ligar aqui pra vocês verem. Ele vai se tornar ativo, olha lá. Eu já coloquei e tinha instalado o TWS6 e o outro que eu coloquei também, o outro Bluetooth que é de fone auricular e esse de intra-auricular. Mas funcionou numa boa, numa nice. Vocês acreditam em mim, não tem por que ficar mentindo. O Bluetooth funciona, tá certo? Internet, a própria velocidade da internet e tal. Aqui eu tô usando Wi-Fi, então eu não vou ficar nem testando a velocidade, porque vai dar uma velocidade média, média pra baixo. Mas é por causa do Wi-Fi aqui que não é tão potente. Porém, tá funcionando. Vocês viram, certificação, a Gcam, o AnTuTu Benchmark, com mais de 250 mil pontos no AnTuTu. Tá muito bom, muito estável. Eu vou mostrar agora alguns vídeos e fotos que eu tirei com essa Gcam. E, senhores, tá muito satisfatória. Pra uma primeira build, tá muito boa. Eu tô aproveitando muito aqui e vou ficar com essa build há algum tempo, porque eu penso da seguinte forma. Se eu tô no patamar do Android 15, por que eu vou descer pro 14? Só se for traduzir conteúdos pra vocês. Mas se eu não fosse um criador de conteúdos aqui, eu ia ficar no Android 15 com toda a certeza desse universo. API nova, novas modificações. Isso porque eu ainda não cheguei ao ponto de mostrar pra vocês aqui, por exemplo, algumas pouquinhas modificações que a Google veio colocando e estão aqui presentes no Android 15. Aqui, ó. Esse menu já é diferente, ó. Eu vou definir por padrão. Olha só. Mudou o layout. Tá vendo? Mudou o layout aqui. Vou definir. Ele vai modificar o plano de fundo. Já modificou. E isso sem levar em consideração a transição que tá muito rápida, muito boa. Aliás, eu nem mostrei pra vocês, né? Qual é a versão do Android 15 aqui, ó. Essa é a Blaze. Como essa é a primeira build, eles estão querendo primeiro tratar desses problemas de certificação, de configurações, pra tudo funcionar numa boa. Pra depois colocar isso aqui. Que é a própria customização em si. Esse menu aqui, na versão final, vai ficar utilizável. Por enquanto, não está utilizável. Só está aqui. Porque vai ser implementado ainda no futuro. Mas, como vocês podem ver, tá tudo numa boa. Android 15. Vamos ver se é o Android 15 mesmo. Olha lá. Android 15. O easter egg é muito parecido com o Android 14. Vai dar aquele boom. Depois vai entrar aqui pra você viajar no espaço. O patch de segurança de 5 de setembro. Vou aproximar aqui pra vocês verem. O patch de segurança de 5 de setembro. O kernel é o 414352 Shock Kernel. Shock Kernel. Aliás, Shock Kernel. Kernel é coronel. Né, ou imortal? Falando errado aí? Enfim. Enfim. Tá muito boa. Eu recomendo. Não é a versão. É a versão de teste dessa daqui. Mas já é o Android 15 funcionando perfeitamente. Tudo, tudo, tudo. Já deu os três verdinhos ali e já me conquistou. Eu já fiquei já... Já bem feliz com o resultado. Tá? Desculpem a filmagem aqui ser um pouco mais precária. Porque eu não estou no meu ambiente normal. Eu estou trazendo aqui pra vocês no meio das férias. Mas está muito boa. Muito boa. Android 15 na sua primeira versão. Aqui. No nosso Redmi Note 8. Ele. Ele lá em cima. Ele. Somente ele. Ele é imortal. Então, depois eu vou trazer pra vocês aí. Fotos e vídeos que eu fiz aqui com o Redmi Note 8. Com o Android 15. E é isso, senhores. Até a próxima. Ah, sim. Me perdoem. Não vai ter a instalação do Android 15 aqui no Redmi Note 8. Muito embora sempre traga pra vocês. Se tiverem alguma dúvida de instalação. Podem escrever aqui embaixo. Mas é instalação padrão. É instalação limpa. Eu utilizei aqui o Orange Fox. E é isso. Gostei muito. Muito mesmo do Android 15. Está muito funcional. Muito bom. E aí É 1-2-3-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-0. 5-5-5-5-5-5-6-5-5-6-5-5-5-5-5-3-5-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5. É isso aí, pessoal.